Isso aqui é dentro do hospital regional, pessoal envenenado, trabalhadores rurais estão trabalhando na panha do café, todo mundo envenenado e o caos do hospital regional continua. Não é mentira não, eu estou vendo e ouvindo depoimento das pessoas aqui, vendo com meus próprios olhos e ouvindo com meu próprio ouvido. Tem 57 pessoas lá de sangue mesmo, tudo aqui, com fome, desde o dia que a gente morreu, passou a doitura, tudo assim no meu sangue assim, agora vai viver, tá dizendo que não é veneno um pouco, tá dizendo que não é veneno, que é um pouco. Então, além de vocês aqui no regional, ainda existem pessoas também em Iberacruz? É, em Iberacruz, e dá para a gente levar ali na Prata da Juá.